Fala trailerados, tudo bem com vocês? Adivinha onde nós estamos? Adivinha, adivinha, adivinha? A Naito Trailer para mostrar para vocês um zero instalando coisa linda 2225RL, que é o antigo? 2306QF Pois é, agora ele mudou, mudou o nome, mudou algumas coisinhas Nós vamos mostrar para vocês com detalhes esse trailer maravilhoso Vem com nós! Então pessoal, vamos ver aqui a parte externa, vou dar uma rodadinha Se você conhece os Winnebago, você talvez esteja familiarizado com uma série de coisas, mas ele tem uns opcionais bem legais Vou mostrar, a escada aqui fica do lado direito, na parte traseira, tem essa janela super ampla atrás Olha que legal! Esse aqui veio com a câmera instalada, não é aquelas camerazinhas China não, olha o tamanho dela Para quem conhece aquele suportezinho que vem ali, plástico, ele é a preparação, né? Então olha, a câmera é praticamente do tamanho da preparação ali, sem fio, está vendo a anteninha ali? Esse aqui, ó Esse aqui é opcional, né? Essa câmera já está instalada nesse aqui Aqui tem esse slide, que como todos os slides do Winnebago é um slide bem grande Tulha Aqui é uma tulha pequena, traseira, de serviço Mas vocês vão ver a tulha lá da frente, o tamanho que tem Outro opcional legal que tem, é um toldinho Olha lá, tá? Já tem a venda aí, na equipa trailer, esse toldinho para o slide Para você, quando chover, não ter que subir Para passar o rodo ali e tal Para não levar água lá para dentro Sensacional, hein? Muito legal! Aqui a parte de serviço, retrolavagem Sistema de caixa negra, entrada direta de água Chuveirinho com água quente Entradas de TV, satélite e a cabo Entrada de luz E aqui tem um outro opcional Que é a entrada de água para boia elétrica Então, você deixa o seu esguicho ali aberto Você liga Quando encher o tanque de água A boia, automaticamente, tem um solenoide lá e corta Então, você não precisa ficar preocupado com a água extravasar Você não precisa ficar Cadê a luz? Cadê a luz? Você não precisa ficar preocupado Enfim, não ficar vigiando a água Esse é um opcional que tem também a venda aqui, né? É bem legal, a gente tem no nosso E, ó Chegou, engatou, abriu a torneira do camping Liga a boinha e esquece Vai usando a água Baixou, libera Subiu, trava Bem legal E aqui tem... Olha o tamanho dessa turna, cara É gigante Gigante Pelo tamanho da bateria, você vê ali, ó Precisa fazer um traveling aqui Bem legal mesmo Aqui você tem, como todos os modelos Winneberg Entrada rápida para placa solar Você pode comprar uma plaquinha e colocar Ela já vem com a placa solar instalada lá em cima O controlador de carga já está lá na frente Aqui tem, é um opcional também, o estabilizador Aqui tem o botijão de 13 kg E aqui nessa filha, se você abrir Você vai ver Aqui já vem o controlador de carga Ali é uma preparação para o sensor de temperatura e pressão dos pneus Os modelos 2023 para cá já vem com isso Ali tem uma entrada para a parte de serviço, de bomba e tal E agora Assim, as sapatas elétricas, né? Você não precisa de manivela Só o botãozinho As quatro sapatas Sobem Saída da calefação Aqui é o boiler Tem tomada Aqui tem saída de água quente e fria Saída externa Se você quiser ligar uma pia, por exemplo Se quiser fazer, é só usar uma mangueira de pistola Que já vem com ele Uma delas Então você usa aí essas saídas de engate rápido E aqui a entrada de água convencional Daquela que extravasa E a sua mulher vai falar Tá vazando Vai lá, fecha a torneira É isso aí Agora Vamos ver por dentro Porta com tela mosquiteiro, né? Que é o padrão nos winibags E aqui, vamos lá Diana? Vamos lá Vambora Aqui você entra Jogando a dinete Na... Na popa É Olha quanta janela Tem janela aqui no fundo Quarte... Quarte traseira Olha que legal Aqui Super iluminado Bem legal Uma dinete que vira cama de solteiro Deixa eu dar uma geral aqui Pra vocês terem uma ideia Aqui você entrou Na sua esquerda Na sua esquerda já tem Uma sala ali Podinete Aqui você tem um sofá Que também vira cama E aqui já tá no slide, né? Isso E essa é a área do slide Aqui na sala ainda você tem Esse armário Com a televisão Com a televisão Com o armário aéreo Que tem esse armário Embaixo da televisão Também Super fundo Cheio de prateleiras Muito espaço de armazenamento E aqui você tem Carregador de celular por indução E aqui embaixo você tem Uma pré preparação Pra Wi-Fi E Tomadas Cheio de tomadas Tudo que é canto é tomada Quarto na sala Em cima e embaixo Bem legal Lembrando que os modelos mais novos O som é JBL Você liga a televisão Você pode jogar o som da televisão No som JBL Então você tem praticamente Um home theater aqui Aqui o controle de calefação Ar-condicionado E ventilador GE E aí você tem aqui A central aqui Mas ele é todo dutado Então você tem ar-condicionado Nos dutos Pelo trailer inteiro Aqui Aqui na sala Então você pode deixar esse Mais forte desligado Fechado E ele vai mandando nos dutos também Aqui em cima da cozinha Que é uma bela cozinha Então aqui é a geladeira Doze volts Olha como ela é funda Olha o espaço dela gente Tá o braço inteiro lá dentro Aqui Aqui tem um espacinho Da cerveja Garantido Muito bonita essa geladeira hein É E o freezer é gigante também Olha só Olha a profundidade disso Tá É GE viu gente General Electric American Aqui o microondas O microondas pra quem não sabe Esse microondas é 3 em 1 Ele é um forno por convecção Ou seja É Praticamente um air fryer Ele é um microondas Ele é um microondas E ele tem A grelha aqui em cima Então aqui você faz Enfim Lasanha Esquenta o leite Para uma assada Para uma assada O que você quiser Fogãozão de 3 bocas Bem grande também o fogão Os gavetões aqui embaixo são gavetas super amplas Bem grandes Elas atravessam quase o corredor inteiro Mesma coisa aqui A pia Uma cuba bem grande Americana né É Aquele esquema da torneira Além de ela ser monocomando Ela tem aqui Essa parte com dois tipos de jato É Tem um botãozinho aqui ó Aqui você coloca um jato principal Um jato mais chuveirinho Ele tá todo claro né Tá bonito É Tem aqui também ó Bastante luz Em cima da pia Bastante armário Já vem com os adaptadores Ó mais armário Ele é todo verdinho Como é que chama? Sálvia 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 a cor da álva Sálvia o tricolor paulista Campeão da Copa do Brasil Aqui tem a porta É uma porta Que dá ao banheiro Fica como o embarque A gente chamava de meia-anal Tem também um secador de toalha Esse aqui é um opcional Banheiro bem confortável Bem grande Olha o tamanho da pia Nossa senhora Ó Bem grande Armário de canto Espelhão Então Um box Bem grande Generoso Com misturador Aqui você fecha a porta E passa para o quarto Do casal Ele tem Bastante armário Olha o tamanho disso Aqui na entrada Aqui na entrada Você tem Do lado da porta Mais armários Como eu falei A gente colocou no nosso Prateleiras né Para Duplicar o espaço Aqui tem todo o controle Os controles Aqui você abre e estende o todo Aqui O slide Aqui você tem controle Bateria Água limpa Água negra Água cinza O aquecedor né O aquecedor né O boiler a gás Boiler elétrico Se você estiver fora da tomada Você pode usar no gás Bomba de água Aqui é um sistema de anticongelamento Que você tem As luzes Aqui você entra E você pode acender as luzes direto aqui Para facilitar a sua vida E as luzes do todo da porta Tem Como todo trilho americano Um alarme de fumaça E um alarme Para gás De LP Além do estufal de incêndio Tem E assim E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E como o quarto tem a porta que fecha, ele tem o duto do ar condicionado, mas ele também tem o climatizador instalado. Então, se você tiver com a porta fechada, calor você não vai passar aqui. Bem legal, hein? Uma coisa legal na geladeira é que ela é elétrica e 12 volts automática. Então, se você tiver ela tomada, ela vai ligar, tranquilamente vai funcionar, 110V 220V automático ou se você puxar da tomada, automaticamente ela vai ligar na bateria em 12 volts. Lembrando que as geladeiras do Winneberg, elas são geladeiras feitas para trailer, não são geladeiras residenciais adaptadas. E aí, gostou do trailer? Sensacional, hein? Ficou interessado? Contata a gente em horário comercial 11 9 7 8 9 6 30 30 e a gente te passa preço, condições de pagamento, enfim, fala mais e tira suas dúvidas, tá bom? É isso aí. E aí, gostou do trailer? E aí, gostou do trailer? E aí, gostou do trailer? Obrigado.